E aí, agora é hora de aparecer cara E aí, chamaram? A gente pensou que você foi comer e começou uma partida Vamos sair, não, vamos sair não, cuidado, esse cara tá aqui Vamos sair não, cuidado de ninguém não Ah, é Pode sair, permisso do jogo, de partida rápida Tchau meus amiguinhos Vou pegar uma fruta Hum Só chamar Já acabei saindo do squad Vou pegar uma fruta Vou pegar uma fruta Vou pegar uma fruta Vou pegar uma fruta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hmm, esse mapa, adoro só que não ele Ele é horrível É bomba? Ok, né? Vai, agora vai ser o primeiro aleatório que eu pegar vai ser 1, 2, 3, e foi Leso O meu foi a Frost Mas eu preciso mais uma de Castle, não? Mais de Castle, tenta Depois você vai, aleatório Um aleatório também Ah, peguei quem queria pegar Eu vou pegar só aleatório Quando é uma partida rápida, é porque eu gosto aleatório Defenda a localização das bombas Uh, residência Uh Residência Residência Ah, a drone da Twitch Tirou o drone da coisa dela Coitado do drone Mas gente, tem drone da Twitch, mata aí Três segundos Meu, não fecharam a garagem? Ah, não, é É, não consigo fechar a garagem Ah, não vai dar tempo também Por isso que eu fechei aqui do lado, ó Os inimigos localizaram a bomba Tá ficando postcast, mano, que não dá pra postcast Gente, eu não aguentei, gente Eu pensei destruir o drone da Twitch Posicionando o capacho Acabar com meus ghost drone da Twitch Nossa, mataram um cara em cima Porta principal, eu acho Matei um em cima Porque o cara tava me seguindo Não, o Jackal tá me revelando Você morreu? Não, o Jackal tá tentando me revelar Ai Ele é que verde, peguei Nossa, tem um montanha aqui na porta Onde? Ah, na escada me pegaram A Twitch me pegou na escada Escada de baixo Que dá pra Pro porão Alguém caiu na minha frente É, mas eu morri E aí, vamos curar Tá com risco A Twitch tá com risco, Chubinho Deixa o meu tag de lado Deixa o meu tag de lado, Chubinho Vai pegar lá os caras Eles tão lá na jan... Ah, já curou, eu acho É, já curou, ó O tag de cozinha Subindo em escada Esse é que ficar no ombro, Chubinho Pegaram a costa Ele não morreu? Esse cara tá com risco de vida Ele ia morrer com aquela granada ou não? Não, morreu Porque a granada chegou antes Ele tem que jogar no chão, Chubinho Mano, acho que ele tava com risco de vida Era a Twitch Não era ele É, então Eu deixei a Twitch, meada E teve um que caiu na freca Vai, agora vai ser o aleatório Ó, aleatório ele veio Iago Eu acho que eu vou de ela Eu vou de dock É, ó, Tchufino Você sabe de ser o cozinho Eu vou de dock, que eu vou sair rushando todo mundo Rushando e me cura Faz pal kill Porque se eu tomar dança, você se cura Defenda a localização das bombas Acorde ainda, né? Nossa, quem matou quem aí? Você matou? Quem te matou? Não, o cara me matou Poxa, Neuro, seu lindo Te mataram também Mano, o quê? Vamos sair dessa partida, vai Não, não, mano Não dá pra jogar com os caras assim Que momento é bravo, agora vai jogar sozinho esses caras também Oxi, vocês saíram? Ah sim, mano Porque não dá pra jogar com esses caras Já tô saindo Então Vou morrer lá na rua Matou, matou o Matheus sem motivo nenhum, cara Então, o cara só me deu TK Para proteger o amigo dele Ah, vai Agora jogar só aqueles dois ali Tô aí já Ó, droga, não foi Agora foi? Chama Chama Nossa O que é que aóspera? Aijos O que é que a Capitana era, né? A Capitana era um negócio muito pouco A Verso A partir do que é a Capitana era um negócio? Nossa Ai, o que é que a Capitana é um negócio muito pouco Mas eu acho que Ian é bom nesse mapa Preciso ganhar umas com a Nomad Jaco, Jaco Dá pra jogar aí né Filmin É Terra grande né Terra grande Um personagem que eu tenho, que eu tenho dinheiro pra comprar e que eu não compro Porque ele sempre é banido É Se não for banido, toda rodada alguém pega ele também né É Não Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Tô na cara Então vai, drone aí pra mim que eu tô com preguiça Sério? Não mentira, eu tô arrumando o carregador aqui do meu pote Faltou meu pai, a gente poderia estar sem colocação Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Não é bomba Ah, rafinura Esse cara vai dar TK nele Eu não acho que é bom É bomba, é bomba Bomba Ah, o mozo mexeu Mexeu o que? O mozo tava parado, achei que você queria dar TK nele Repondo carregadores O Mozarico tá em posição Poderia, né? O Mozarico tá em posição, hein O Mozarico tá aí Eu descobri outro Spawn Kill Eu descobri um Spawn Kill muito bom O Mozarico tá em posição Que você vem ali, ó É Acho que acabou que aconteceu o Spawn Kill O que você tinha falado que ia acontecer Spawn Kill? Mas já faz tanto tempo, não é Spawn Kill Mas foi Spawn Kill Ah não, Spawn Kill não É coisa Ele passou por aqui É, me salvei, filho Nossa, que susto, mano Eu já acho salvador demais Acho que ele não tinha me visto, não Se não, ele tinha me matado, velho Caralho, vou morrer Feminine ativado Morri Caiu Caiu Morri E a caveira me pegou Aaaaaaaaaa Caralho, Filinho Se você ficasse falando Aaaaaa Eu pulei da janela Ela me atirou Ah, eu fiquei preso Eu não sabia que ali não tinha nada Ela não faz barulho, Vinha Não, mas na hora que você morreu Se eu tivesse falado na hora que você morreu Eu tinha ido Eu tava do seu lado, velho Não, eu falei que eu tinha caído Eu falei que caí Caí não é morrer Não, mas eu tinha caído Caí Caí Eu devia ter falado Me derrubaram, né É melhor É, se eu tivesse falado caveira, velho Nossa Dava tempo de eu ir lá te salvar Enquanto ela me interrogava Ainda você vai tomar uma, quer ver? Não, toma Barata não Ele tem o mesmo medalhão que você matou Verdade Isso aí é da hora, hein, mano Acho que eu vou comprar esse cara O problema dele é que se o cara ouvir você fazer o buraco Se quiser um buraquinho só, você tá lascado Tem que fazer vários buraquinhos pra descrever esse cara Tem que saber Eu olho pra você, meu amiguinho O que que o cara quis fazer? Meu Deus do céu Eu vou pegar 10 segundos restantes Nossa É É Aliados neutralizados Morreu Se matou, eu tinha matado os dois e ganho a partida, cara É Eu tô meio bêbado isso aí Caramba Caramba Fininho O pai, tu não vai jogar não Eu ia matar aquela caveira, ela ia te salvar Que nem eu fiz agora a pouco Mas não deu tempo A gente vai jogar sério agora Então vai Tem que ganhar umas com a nômade Tem que ganhar umas com a nômade Não, rapaz, não vai entrar agora Não, rapaz, não vai entrar agora 44, mano, vai dar um dano bom essa arma, hein É que tem recall grande, né Não, não tem recall grande não Eu uso essa arma Não é tão grande não, hein Eu uso Que legal Vou até testar O que é que tem que sair Então não vamos de novo pra uma caveira Que essa caveira fez a gente perder Porque eu morri, o tio Finno morreu por causa da caveira E um TK que acabou de acontecer e tem mouse Que ele gosta de mausar as pessoas Que ele gosta de mausar as pessoas Eu acho uma bomba Irmã, eu tô com leve, hein Me pegaram Tem mouse de novo Eu disse que tinha mouse Ou é mouse Mouze Uau, mouse Lá, lá Lá, lá, lá Mas eu não tô dando Para de marcar Estão... Para de marcar Estão... Estão marcando na minha... Forte Modrone, fala Não, queimaram não, aham ? Para de marcar Por favor Vou testar o recall Vá testar o recall Testo do recall Tem negócio aí? Tem Tem negócio aí Tem gente aqui E aí tio Henrique Sou belo nomad Ficaram aqui nessa porta Nossa, saca uma granadinha Mentira Não dei headshot? Morri Puta, se tivesse um comigo pegava um refrag Que bonita Nossa mano Pô, eu fui por cima ali, tinha um esquema da hora ali por cima hein mano Mano Que praça Tá vendo seu drone mateo Que praça Que praça Que praça Que praça Ó Ó Tá na A Ele foi pra bombear É É É É É Eu tomei ontem É 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 Eu só destruí todos os drones e ninguém consegue pegar um drone. Eu peguei dois seguidos. Sabe por que, né? Isso é pró-prayer. Ah, é verdade. Esqueci desse detalhe. Tá, eu só vou usar a pistolinha, hein? Lembrando, você vai ver. Estou usando só a pistolinha. Só se acaba a minha bola, gente. Aí eu vou ter que usar a minha outra arma. Dá muito cuidado, tá, gente? Vou gravar um rolo aí, cara. Nossa, tem dois aqui. Tem mais um aqui. Tá, agora eu tô morto, gente. Deixei uma câmera na sala lá, mano. Se puder ver... Para, eu tô exótico. Tá nessa sala aí. O cara acabou de me matar um do lado. Você aqui atirou? É o que eu atirei no drone. Ainda resta um agente inimigo vivo. Eu acho que é ele. Você morreu ou matou? Não, eu matei dois, na verdade. Ah, mano. Ah, foi mal, velho. Não, tudo bem. Você que pegou primeiro. Eu peguei, mano. Eu tinha matado a Maru que tava junto com ele. Ele ficou preocupado, entendeu? Foi engraçado. A gente usou muito porquê que essa pistola é da alma, né? O filme tá indo pra lá, então ele tá ali. Aí o Bill pegou primeiro. Não, você falou que dá pra não pegar pelas costas. Aí eu fui correr pra pegar de frente. Vou de mute. Ah, não. Tem que arrumar muita arma. Pistuela. Tem que arrumar muita arma. Então vai rápido. Eu vi, ele. Pistuela. Mano, como que ganha essa coisa, essa estampa aí da ela, da arma? Cara, eu... Essa estampa. Então, mas essa eu acho que é meio que no alfa pack, né? Entendi. Acabei de morder minha língua. E quase perdi ela. Mano, eu peguei o Oryx. Não tem... Tem a abertura? Não tem alçapão. Vou matar todo mundo na pistola. Pistola. Alguém consegue fazer a ligação aí? Ou não, deixa que eu faço? Eu. Deixa eu dar um tiro na cara do dele. Deixa eu lag, lag. Achei, 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 achei. E, gente, eu só vou jogar de pistolinha, hein? Eu não vou desprometer o que eu falei pra vocês. Eu vou matar todo mundo na pistolinha. Acho que vai ser morro cedo. SDA, todo vapor. Quanto é a distância da linha de fogo do SDA? Lá, lag, lag. Indo por cima. Ó, Jesus, Jesus. Duas pessoas indo por cima. Três pessoas indo por cima. A menina, a pessoa é meio burra mesmo. Elas estão sendo espotadas e não sabem onde tá a cama. Obrigado. Não aguentei, eu preciso dizer e deixar. Ah, eu não consegui voltar. Ah, a Sofia entrou aqui. Corredor. Aonde? No objetivo? Não, próximo. Tá do ladinho, eu tô pela janela. Eu não tô na minha frente, a viada, mano. Voltei pro objetivo, tá? Porque eu vi que não tem mais ninguém. Eu tô na minha frente, hein? Eu tô na minha frente, a gente tá fora, né? Morri. Morri pra Sofia também, velho. Ai, gente, desculpa, eu vou ter que usar minha outra arma. Certa, um último agente aliado. Ah, sério que ele morreu? Todo mundo vinha me pegar isso aí. Nossa, vai aí do lado, matei o lado aí, ó. Tem que pegar o desativador. Morri. Morri. Aonde? Morreu pra Dudinha. Não aguentei, não deu. O Bucks aí igual um louco, atrás de mim, me atirando igual um louco. Ele foi com um pump. Mas não pega essas skills que você pega, assim, dos caravinha reta. Uma dica. Só atirar. Ele não tá com quatro balas, tira. Confia no seu tiro. O cara, todo mundo morreu rápido, mano. Vocês todos morreram. Não, foi assim, um morreu, aí do nada todo mundo morreu. Foi incrível isso. É, que não deu ali. O jeito que eu tava, de onde ela saiu, não tinha como. Proteja as bombas. Mas que foi isso? Você morreu? Do nada, assim, todo mundo morreu. Faz ligação aí, ó. Assim. Aonde que é a ligação? Essa ligação cagou, tio Fino. Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu acho que ninguém ficou dentro da bomba. Tudo ficou fora. Eu acho que ninguém ficou dentro da bomba. Preparado pra combater. Preparado. Quero pegar de onde aquela viada saiu, aquela hora. Onde que foi? Não sei de onde ela saiu. Pegou. Filha da puta. Me matou do mesmo jeito, velho. Então, você foi pro mesmo lugar. Foi pro mesmo eu. Não, mas ela foi em outra porta. Foi em outra porta. Ela entrou na janela e me matou. Era e mais um cara. Tá tudo junto. E aí, vai sobrar ninguém. Foi só matando os caras, matando todo mundo. A gente vai jogar sério. Até os dois te matou, Binho. É o bichão que é burro, hein? É, cara. Sempre deixou uns pouquinhos de bala pra pegar o cara depois. O cara achar que acabou a minha base, ele entra igual um louco. Só tem um, hein, mano. Só tem a Zofia. Aquela maldita que pega todo mundo. Ela morreu pra Zofia. Ela morreu pra Zofia. Não, a Zofia tá viva. Ela morreu pra Zofia. Eu acho que ele ia ter deitado ela. Ah, tá. Você morreu. Deixa eu ver se eu ganho a assistência dela. Tá aí, Matô? Boa! Eu quase que eu podia ter roubado sua kill. Só que você fica bem bravo. Agora eu ganhei a assistência dela. Eu apareci bem atrás. Olha, olha, mirando. Aê, Matôzinho. Ah, e no fim das contas, nós que levou aí o bagulho. Ah, mas a gente ficou em terceiro. Vamos lá, Matô.